Salve, salve, galera, é isso aí. Depois de curtir a entrevista da Juliana no programa Aço da Fura, a gente vai continuar a entrevista dela aqui no nosso canal do YouTube bombando, é. E sabe como é que é, né? Sem limite, porque o YouTube é tudo nosso. A gente vai perguntar o que quiser, fica à vontade, moleque. Bom, Ju, vamos começar? Calma aí, deixa eu respirar. Tá preparada? Tá preparada? Vambora? Bom, o negócio é o seguinte, Ju. Casada, solteira ou divorciada? Solteira. Solteira? Solteira. Solteiríssima? Solteiríssima, recentemente. Então, rapaziada que tá aqui, ó, bombando no Twitter, jogando várias no Facebook, o negócio é o seguinte, qual o teu tipo de homem ideal? Vou fazer a primeira pergunta. Magrinho, gordinho ou saradex? Gordinho. Gordinho? Gordinho, pode ser. Um beijo pra você, magrinho. Tchau pro saradinho que tá assistindo. Os fortinhos e os magrinhos, mas eu, conforme... Gordinho, representa, né? Fula, fula, tá ligado. É bem melhor. Obrigado por você falar pra Rarada, eu tô muito feliz. Vamos dar continuidade. Você prefere um homem com uma pegada mais bruta, um homem com uma pegada mais... Ai, não posso tocar. Mais bruta. Mais bruta? Que vergonha da minha mãe. Não, relaxa, relaxa. Tia Júlia, você tá assistindo isso com um beijo pra você. Bom, agora vamos falar agora pro ramo profissional. Como é que está as expectativas para esse ano de 2013? O que tá vindo de boa pra galera? O que que tá mudando? O que que vai continuar? O que... Fala pra galera, explana. Então, a gente vai dar uma modificada aí. Eu tô vindo na pegada Melody. Vou tentar, né? Vai vir na pegada Melody? Melody. Um diferencial. Vamos ver, é. Isso aí, é um sonho da minha mãe de muito tempo. Então, vou realizar. Se não der certo, eu falo, o problema é seu. Você quis, entendeu? Entendeu? Ele realizou, pelo menos. Fez à vontade. Fez à vontade, é isso. Bom, Ju, a pergunta que não quer calar. A partir de agora, nós iremos explanar o mundo funk. Vou começar explanando o Cadu. Você pegou ou não pegou? Não, nunca peguei o Cadu. Mas uma pergunta quentíssima que chegou aqui agora no ponto. David Bolado. Foi ou não foi? Não, também não. No clipe tá muito... Não, não, não. Eu tenho o David como irmão e não rola. Tem certeza disso? Tem certeza. Minha parte, pelo menos, eu tenho certeza. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Ah, que outro MC já surgiu uma fera, assim? Um contato. Não precisa ser um beijinho, mas talvez uma intimidade, uma troca de olhares? É, é... Não cagueja, não. Não cagueja, fica à vontade. YouTube, todo mundo em casa. Não, não. É... Nunca peguei ninguém. Não pegou ninguém no funk, você tem certeza? Tenho. Toda? Aham. Toda do mundo? É. Tá, deixa pra lá. Vamos continuar aqui. Eu sei o Paulo, isso come a carne. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, vem cá. Juliana, a partir de agora, passe o bordeiro para os homens que estão a fim de conquistar o seu coração. Qual é a primeira impressão? A pra se manter? E aquela impressão que o cara pode meter o pé que você não vai nunca mais olhar pra cara dele? Odeio homem, quando a gente tá na balada, sai pegando, sai puxando, querendo dar cantada no meio da balada. Não rola. Não rola? Comigo não rola. Então uma cantada de aula é onde? Bom, a gente tem que se conhecer, trocar telefone e se conhecendo, entendeu? Facebook? Twitter? Pode ser também, tô aceitando tudo, gente. Ah, entendi. Entendi. E você é uma garota muito fácil de namorar? Como é que funciona isso quanto aos shows? Como é que você se comporta? Essas coisas todas assim, né? Porque às vezes o homem, eu falando como um homem, nós somos um pouquinho ciumentos. Verdade. Isso atrapalha bastante o relacionamento e o trabalho também. É, então. Como é que ele deve se comportar? É, não tem muito ciúme. Eu tenho a minha postura e tenho o meu respeito. Eu respeito todo mundo, principalmente o homem que tá do meu lado. Então pra isso eu preciso que o homem confie e acredite no meu trabalho, principalmente, a gente, entendeu? Entendi, entendi. E agora, calma, calma. A gente tá aí, relaxa, YouTube. A galera de casa curtindo. Relaxa, relaxa. Tá calma? Agora tá mais calma. Tá mais calma? Então, beleza, beleza. Tá tranquilo, então. Você quer mandar algum recado pros seus fãs, pra galera do Facebook? Divulga aí. Facebook, Twitter, o que você tem de rede social? Explona pra galera aí. Então, vou lá no Twitter, é arroba Ju e as Fogosas. J-U e as Fogosas. Tem um outro lá, mas é fake, não sei o que mexe, que eu mexo mesmo, é o Ju e as Fogosas. Tem o Instagram também, que é Juliana Fogosa. E o Face é Juliana Fogosa. Tudo Juliana Fogosa. Show de bola. Ju, a pergunta que não quer calar também. O seu corpo, as pessoas amam o seu corpo. No programa da Furacão 2000, ela disse que ela come de tudo, só faz musculação. Há rumores apimentados que você é da aula do David Bolado, entendeu? Um tch, 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 ou não? Ó, não vou mentir. Já fiz, já. E aí, deu ruim? Deu ruim, porque aí... Dá conselha pra galera de casa, o pessoal, anabolizantes não, melhor fazer da maneira correta. Conta pra galera aí o efeito, o que deu de ruim em você. Porque muitas vezes o amigo vem pra oferecer naquela coisa, é maneiro, você vai ficar rasgado, não vai dar mal nenhum, tal. Mas ele não fala o que vai causar depois disso. Então, muitos danos e isso aí. Eu tenho um problema no rim, seríssimo, por causa de anabolizante. A última vez que eu tive crise, eu fiquei seis dias internada. Nossa, então é um negócio pesadíssimo. Pesadíssimo, não aconselho ninguém a tomar. É melhor você tomar o suplemento, malhar sério ali, levar a academia sério e tomar, como as pessoas falam, malhar puro, que você vai ter uma saúde bem melhor. Porque tomar anabolizante tem um corpo escultural e por dentro não tá legal. Dá um beijo, Ju. Obrigado. Lembrando pra galera que semana que vem tem um MC no ovo. E pra você que quer mandar perguntas, mande através do Twitter da Furacão 2000, através do meu Twitter ou da minha fanpage no Facebook ou da Furacão 2000. É, escolha seu MC, mande suas perguntas, coisas mais apimentadas. Talvez pode deixar seu telefone também pra Juliana, né? Depois dessa, pode deixar seu telefone embaixo. Vai que cola, né? Nunca se sabe. É isso aí, galera. Valeu. Tum, titum. É a fura!